Mas, desde sempre, o homem buscou, procurou conhecer a realidade. Por que conhecer a realidade? Porque conhecendo a realidade, o homem tem como torná-la previsível. Então, a possibilidade de prever eventuais problemas, de prever o futuro, não prever no sentido mágico da coisa, mas de saber, mais ou menos, como funcionam as coisas. Saber que, no dia seguinte, o sol vai nascer de novo. Saber que o sol vai se pôr no final do dia. Saber que, naquela época do ano, a chuva cai com mais intensidade. Saber que, naquela outra época, o sol brilha por mais tempo. Saber que aquele desânimo, aquela falta, aquela fraqueza no corpo é resultado da idade. Que isso é natural, isso vai acontecer com qualquer um. Quer dizer, ter conhecimento do que pode acontecer no futuro sempre foi uma preocupação do homem. Por quê? Porque conhecer o futuro, saber o que vai acontecer, traz um sentimento de segurança, traz conforto para o ser humano. Exatamente quando a gente conhece uma determinada situação, uma determinada realidade, a gente pode prever essa realidade, a gente pode prever essa situação, a gente pode se planejar e tem, diante desse planejamento, feito um sentimento, uma sensação de segurança. Isso é muito perceptível quando a gente viaja para uma cidade desconhecida, uma cidade que a gente não conhece, principalmente num outro país. A gente não conhece a língua, não conhece os costumes, não conhece o lugar, a gente tem dificuldade de se localizar. A gente vai pegar o avião, a gente não sabe se o avião vai sair no horário certo, a gente não sabe se a fila do check-in vai estar longa, a gente não sabe se vai conseguir chegar a tempo. Ou seja, a gente tenta antever todos os problemas exatamente para que a gente possa não passar por nenhum tipo de situação difícil. E é exatamente esse sentimento, essa necessidade, ou melhor, esse sentimento de segurança, esse conforto que o conhecimento proporciona, que leva o homem a buscar cada vez mais e no maior nível possível essa segurança, essa previsibilidade em relação ao que vai acontecer. Em virtude disso, o ser humano criou aí, desenvolveu ao longo de toda a história, ao longo de milhares de anos, várias formas de conhecer a realidade, várias formas diferentes de conhecer e de lidar com o desconhecido. Então a gente pode citar aí o senso comum, a religião, a filosofia, a ciência, são formas de tentar explicar a realidade, de tentar criar ou enxergar na realidade regras, leis universais que tornem essa realidade previsível. Claro que o direito não escapa dessa tentativa, nunca escapou dessa tentativa. O ser humano, principalmente a partir de um determinado momento histórico, começou a se preocupar com a possibilidade de prever o direito, de prever, na verdade, as consequências jurídicas de seus atos. E essa é uma preocupação que nasce, pelo menos cresce com maior intensidade, na transição para a modernidade. Se a gente pudesse resumir aí algumas características do direito medieval, claro, como eu disse, não é tão simples assim, que é só para ilustrar, a gente poderia ver, a gente sabe que o sistema medieval era dual, dualista. Você tinha ali o direito canônico de um lado e o direito do Estado do outro. Mas a gente poderia dividir aí três grandes áreas do direito. A gente teria o direito romano, regulando toda a esfera privada, toda a esfera da autonomia individual, da autonomia da vontade. A gente teria, de outro lado, o direito canônico, capitaneado pela Igreja Católica, regulando basicamente o direito de família, o casamento, as relações de parentesco eram todas determinadas pelo direito canônico. O direito educacional, em alguma medida, porque, na verdade, era a Igreja Católica que definia a forma da educação das crianças. Foi a Igreja Católica que começou ou criou as primeiras universidades na Europa, lá no século XI, XII, já da Idade Média. Algumas questões de direito penal também eram tratadas no âmbito do direito canônico. Os crimes contra a fé, os crimes religiosos, heresia, bruxaria, a questão dos sacramentos também era tratada ali pelo direito canônico. Havia, inclusive, tribunais eclesiásticos. Já havia, desde lá, aquela questão do foro privilegiado. Os membros das universidades e os clérigos eram julgados por tribunais eclesiásticos, por qualquer situação, mesmo que fosse um crime comum, um crime que não estivesse ligado ao direito canônico. E a gente tinha o que eu chamei aqui, na verdade, meio improvisadamente, de direito régio, que seria aquela atribuição, aquela possibilidade que o rei tinha de governar. E, basicamente, a gente tem aqui a raiz do direito tributário, do direito penal, do direito internacional. Era o rei que fazia os acordos ou os pactos com outros reis de outros países. Era o rei que definia a forma e a quantia de tributo a ser recolhida por cada pessoa. E também era no âmbito do poder do rei que se fazia a persecução criminal, as execuções e tal, os enforcamentos e aquelas torturas todas de que a gente tem notícia. Bom, então, na verdade, quando a gente avalia esse paradigma, essa construção medieval, a gente percebe claramente que aqui, no âmbito do direito romano, a gente tem a esfera da autonomia privada. Então, era exatamente aqui que os indivíduos faziam ou praticavam os atos da vida comercial, da vida civil. Era aqui que os indivíduos contratavam, adquiriam propriedade, alienavam propriedade e exerciam plenamente a sua liberdade individual, a sua autonomia. E o que geralmente acontecia, ou que poderia acontecer, ou que, na verdade, significava um risco para o exercício dessa autonomia, era exatamente a interferência ou a possibilidade de interferência do direito canônico e o direito régio, principalmente o direito régio. não era incomum o rei declarar a guerra e precisar, por meio de tributação, obter fundos para financiar aquela guerra. Claro que, a partir do momento que uma nova classe começa a surgir na Europa, o que viria a se tornar depois a burguesia, essa situação se torna incômoda. vem novamente aquela angústia em relação à impossibilidade ou à dificuldade de se planejar no longo prazo, porque, a qualquer momento, o rei poderia majorar um imposto, o rei poderia prender alguém, acusando-o de praticar qualquer crime, e aquela pessoa teria impacto significativo em sua atividade, em sua vida, e não teria como se precaver, não teria como se organizar previamente. E é exatamente nesse contexto aí que surge a discussão em torno da segurança jurídica. Segurança jurídica é certeza, certeza do direito, certeza do conteúdo do direito e da forma de aplicação do direito. Agora, para que a gente diga que há essas duas certezas, tanto a certeza do conteúdo quanto a certeza da forma de aplicação do direito, é necessário que algumas características estejam presentes, é necessário que alguns elementos estejam presentes ali, tanto na norma jurídica quanto no processo de aplicação. Há muita discussão sobre quais seriam as características ou o que efetivamente significaria, em termos mais analíticos, a segurança jurídica. Uma abordagem de que eu gosto muito é de um autor espanhol chamado Manrique Garcia, Ricardo Manrique Garcia, que ele coloca de forma muito clara e muito simples. E ele diz o seguinte, eu tenho segurança jurídica quando tenho certeza do direito, certeza tanto em relação ao conteúdo da norma quanto à forma de sua aplicação, e para que eu tenha certeza do conteúdo da norma e da forma de aplicação, eu preciso que essas características aqui estejam presentes. primeiro, as normas precisam ser públicas, porque se não forem públicas, eu não tenho como ter acesso ao conteúdo delas e aí eu não tenho como conhecer o direito. Elas precisam, além de públicas, ser claras, claro. Uma norma de difícil compreensão, de difícil intelecção, dificulta o conhecimento de seu conteúdo. Não é raro que clientes nos procurem, que pessoas nos procurem com um contrato na mão ou com um dispositivo de lei na mão perguntando o que significa aquilo, porque ela está precisando fazer uma determinada coisa e não está entendendo o que está dito ali no contrato, ela não sabe se pode ou se não pode, se vai ter que pagar a multa, se não vai ter que pagar a multa. Então, a lei precisa, a norma, de forma mais geral, precisa ser pública, precisa ser clara, evidentemente, precisa ser de cumprimento impossível, porque se eu exijo o cumprimento de algo que seja impossível de alguém, de nada adianta conhecer o direito, ele simplesmente não vai conseguir cumprir aquilo. As normas devem ser não contraditórias, observem que por trás de todas essas características aqui está a preocupação de conhecer o conteúdo do direito. Afinal de contas, eu faço o quê? Eu posso ou não posso? Eu devo ou não devo? É proibido? É permitido? É obrigatório? É facultado? Eu preciso que as normas do sistema não sejam contraditórias para que eu possa exatamente entender o comando contido no sistema, o comando contido no ordenamento. Além disso, elas precisam ser gerais, elas precisam se aplicar a todos, exatamente, para que todos possam entender em que âmbito aquilo se aplica. Elas precisam ser estáveis, normas que mudam com uma frequência muito grande, dificultam a sedimentação do conhecimento em relação àquele determinado instituto. Mas, quanto mais estáveis forem as normas, melhor. Quer dizer, melhor no sentido de maior grau de segurança jurídica isso vai proporcionar. Além disso, as normas devem ser irretroativas, porque, se eu tenho a possibilidade de criar uma norma nova, de alterar uma norma, e essa norma retroagir para alterar situações ou relações jurídicas que já passaram ou que já estão constituídas com base em uma lei anterior, eu dificulto, mais uma vez, a possibilidade de planejamento, a possibilidade de previsão. Então, são essas, basicamente, as características da norma e, além dessas características da norma, é necessário, o último quadrinho aí, que as normas sejam aplicadas de forma consistente e regular. Nada adianta eu conhecer o conteúdo da norma se sua aplicação se der de forma contrária ao conteúdo. Se a norma diz que deve ser feita de uma determinada forma e o juiz, na hora de aplicar, diz que, olha, não é bem assim, ele deve ser feito desse outro jeito aqui. E a regularidade diz respeito à repetição mesmo. Se a norma pode ser repetidamente aplicada de acordo com o conteúdo previsto ali, ela confere um grau maior de segurança jurídica àquela situação. Se cada juiz aplica a norma de um jeito, cada tribunal aplica a norma de um jeito, no final das contas, a gente acaba num clima de certa instância. Não é por outra razão que a Constituição de 88 criou aqui no Brasil o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem como uma das principais funções uniformizar a jurisprudência nacional dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais exatamente para que haja uma certa unidade, uma certa coerência nessa aplicação. ou seja, exatamente para que se possa aumentar o grau de segurança jurídica. Então, observe, a gente pode, em suma, dizer que o direito moderno tem essa preocupação significativa com a segurança jurídica. A gente viu que a segurança jurídica tem dois aspectos, um aspecto relacionado à norma, ao conteúdo da norma, que estaria diretamente ligada à atuação do poder legislativo. E a gente tem um outro aspecto, que é o aspecto da aplicação da norma, que estaria dividida aí entre o poder executivo e o poder judiciário, porque o poder executivo também aplica a norma. No momento em que o poder legislativo cria uma determinada política, uma política de saúde, uma política educacional, cabe ao poder executivo executar, tornar a realidade aquela política, implementar aquela política. que ele vai estar aplicando ali o direito. É claro que, no nosso caso, a gente sempre se preocupa mais, e deve ser assim mesmo, com a atuação do poder judiciário, que é aquela que afeta mais diretamente a nossa atividade, o nosso trabalho. Mas, nesse primeiro momento do direito moderno, a preocupação principal recaiu sobre o conteúdo da norma. Criou-se aí, desenvolveu-se aí aquela famosa escola da exegese, dizendo que o juiz não tinha que interpretar nada, ele tinha que simplesmente servir como a boca da lei, ele só aplicava a lei. E isso era dito por uma razão, dentre várias outras, aquela eterna desconfiança em relação ao judiciário, porque os juízes eram membros oriundos da nobreza, que estavam em declínio e podiam decidir de forma contrária aos interesses da burguesia que estavam tomando o poder. Mas, também, uma característica das normas nesse momento. Nesse momento aqui, as normas eram taxativas, as normas eram analíticas, elas entravam nos mínimos detalhes, elas enumeravam todas as situações em que determinada regra se aplicava, não deixavam muito espaço para dúvida, efetivamente. É claro que isso, depois, esse modelo se esgotou, se mostrou inviável numa sociedade de massa, numa sociedade tão dinâmica como a nossa se tornou, mas, naquele momento, atendia aos interesses daquela classe que estava no poder. Exatamente em virtude desse contexto aqui, se desenvolveu, ao longo do século XIX, a teoria do positivismo jurídico. E, como a ênfase, naquele momento, se dava, a busca por segurança jurídica, naquele momento, se resumia ao conhecimento do conteúdo das normas, a teoria positivista foca, tem como principal objeto o estudo das normas. Então, o positivismo constrói uma teoria da norma jurídica e uma teoria do ordenamento jurídico, para dizer, ou para trazer como conceito de norma jurídica, afastar aquele conceito justnaturalista de norma jurídica, quebrando aquela ideia de conexão conceitual entre direito e moral. A norma só é jurídica se for justa, se estiver de acordo com o ordenamento com o direito natural. E traz uma ideia estritamente fática de norma, um conceito que se baseia em fatos. Então, a norma é jurídica se, primeiro, ela foi posta pela autoridade que tinha competência para pôr aquela norma, e, segundo, se ela foi elaborada de acordo com o procedimento previsto já anteriormente no ordenamento. Então, se a norma atende a essas duas características, ela é norma jurídica, independentemente do conteúdo dela. E aí, como as normas se relacionam entre si, eles constroem também uma teoria do ordenamento jurídico. E aí, o ordenamento jurídico tem que ter unidade, coerência e completude exatamente para que se possa conhecer com exatidão o conteúdo da norma. O problema é que o século XX traz uma dinâmica muito grande às relações sociais e isso leva o legislador a construir normas com textura cada vez mais aberta. A gente tem hoje aí, havia uma ideia de norma muito clara de norma jurídica e o princípio era considerado a construção doutrinária ou o direito internacional quando a antiga lei de introdução ao código civil, agora chamada de lei de introdução ao direito brasileiro, às normas do direito brasileiro fala em princípios gerais do direito, na verdade, esses princípios gerais do direito seriam retirados de toda a tradição jurídica, da construção da doutrina. Hoje, a gente tem uma ideia diferente de princípio. O princípio é uma espécie de norma que tem características próprias que a diferenciam um pouco das regras. a questão que surge aí é a seguinte, nesse contexto, como eu controlo a atuação do juiz? E essa é a grande pergunta da contemporaneidade. Na verdade, se a gente puder traduzir todo o esforço pós-positivista em termos científicos, em termos teóricos, seria a tentativa de responder a essa pergunta. como eu controlo a atuação desse juiz? Ou seja, como eu mantenho, como reforço a segurança jurídica? Muitos autores chegam a falar e muitos colegas ouçam falar também de uma contraposição que haveria hoje entre segurança jurídica e justiça, querendo dizer que, na verdade, hoje a preocupação maior é com a justiça da decisão e menos com a segurança jurídica. Eu não enxergo muito assim. Na verdade, eu só acho que a questão da segurança jurídica foi colocada em um novo termos, porque eu controlo o poder legislativo. A gente elege os legisladores, mas a gente não elege os juízes, então eu não controlo nem a composição dos tribunais. E como eu controlo a atuação desses caras? Como eu controlo a atuação desses profissionais que estão lá representando talvez uma classe determinada, talvez interesses determinados e que podem interferir significativamente nas próprias políticas adotadas pelo Estado, que é o que vem acontecendo inclusive recentemente no Brasil. Bom, a ênfase anterior no conteúdo da norma passa, então, na teoria do direito para uma ênfase na aplicação do direito. Então, agora é preciso a gente entender quais são os limites da atuação do juiz e como eu posso controlar, mas controlar aqui não é no sentido funcional da palavra, não é eu dizer você não vai decidir assim, você vai decidir desse jeito aqui. A ideia de controle aqui na teoria do direito é um controle argumentativo, é um controle retórico, como eu controlo racionalmente a decisão do juiz, porque no paradigma positivista a decisão judicial era incontrolável, os positivistas partem do princípio relativista de que não existe decisão certa ou errada, existe decisão válida ou inválida, válida se estiver de acordo com o ordenamento jurídico e inválida se estiver fora daquela famosa moldura de Kelsen. Bom, surge, então, aí o problema da justificação do direito e é exatamente por conta disso que ganha força o estudo tanto da hermenêutica jurídica quanto da argumentação jurídica que surgem aí na segunda metade do século XX ou ressurgem as principais discussões sobre a hermenêutica e sobre a argumentação jurídica. Uma, a hermenêutica tratando do problema da interpretação, quer dizer, todos aqueles processos psicológicos que levam o juiz a tomar uma decisão e a argumentação jurídica tratando do problema mesmo argumentativo, ou seja, de como o juiz fundamenta aquela decisão que tomou. Então, surge esse paradigma aí que a gente, por enquanto, chama ainda de pós-positivista enquanto não surge uma outra nomenclatura que, embora haja certa divergência em relação a isso, eu particularmente entendo que o pós-positivismo é uma forma de positivismo, é um positivismo adequado ao novo momento que a gente vive, mas é um paradigma positivista. Na verdade, o que ele faz? Ele não refuta o positivismo, ele só acrescenta à teoria do direito um novo problema que é o problema da teoria da decisão. Então, continua havendo uma teoria da norma jurídica, continua havendo uma teoria do ordenamento jurídico, mas se acresce aí uma teoria da decisão que vai basicamente trabalhar a questão da argumentação jurídica. E aí vem, baseado no trabalho de Habermas, o Robert Alexi apresentar uma proposta. Na verdade, o conceito moderno de direito é um conceito racionalista e o, tanto Habermas, quanto, no caso mais específico aqui, Alexi, trazem uma proposta procedimentalista para a construção da verdade. Então, a ideia aqui seria construir uma verdade consensual. Aquela ideia de que, independentemente da existência de uma verdade objetiva, é possível, num paradigma relativista, ou seja, num contexto em que a gente admite e aceita a diferença de valores, a diversidade de valores, a gente aceitar que, mesmo nesse contexto, é possível formar consensos acerca desses valores. Para isso, precisaria aplicar os princípios aqui do que ele chamou de ética do discurso, que seriam, e aí eu encerro mesmo apresentando de forma bastante sucinta, isso aqui requer anos e anos de estudo, de leitura para se compreender, bastante simplificado aqui, o que seria, em termos gerais, essa ética do discurso. Primeiro, seria a participação dos sujeitos em um procedimento argumentativo, quer dizer, os sujeitos envolvidos, trazendo isso para o processo, os sujeitos envolvidos naquela disputa teriam que ser trazidos para um procedimento argumentativo que teria que obedecer a certos pressupostos. E aí ele diz aqui, o objetivo, na verdade, é a automodificação dos indivíduos sobre a base da busca cooperativa da verdade. Então, não seria um convencimento exterior, não seria o juiz dizendo, é assim e as pessoas cumprindo a decisão porque o juiz determinou, mas as pessoas juntas chegarem a uma composição em que elas mesmas se convencem da correção daquela decisão. Para isso, as regras do discurso seriam basicamente essas quatro aqui. Seria necessária a sinceridade dos participantes, a coerência de argumentos, franquia à participação, liberdade de constrangimentos. Quer dizer, ninguém poderia ser tolido de participar, de falar o que quisesse. O processo, nesse caso, não poderia ter tempo para acabar. Enquanto as partes ainda tivessem argumentos e ainda tivessem vontade de dizer alguma coisa, de questionar alguma coisa, elas teriam essa possibilidade. É claro que é uma teoria, entendo eu, contra a fática, é uma teoria ideal. Ninguém imagina que isso aqui vai ser assim, nem o próprio Alex ou o próprio Habermas pretendem isso. na verdade, eles constroem uma teoria ideal para que a gente possa ter como referência e a gente possa tentar chegar o mais próximo possível daquilo ali. Então, na verdade, essa questão da segurança jurídica continua sendo uma questão da ordem do dia. É uma discussão ainda muito importante e é uma resposta que ainda não foi plenamente, ou seja, assentada. não há um consenso ainda em relação a quais são esses limites, o que pode o magistrado, o que não pode, se é ruim ou se não é ruim uma relativização da segurança jurídica. O que a gente pode dizer é, seguindo-se o procedimento argumentativo, a decisão judicial pode não se tornar racional, mas ela se torna, e essa é a conclusão a que a Alex chega, pelo menos menos irracional. A questão da segurança jurídica é muito importante que isso fique claro para a gente, não é uma questão de tudo ou nada, ou há segurança jurídica ou não há segurança jurídica. Segurança jurídica existe em graus variados. Então, a gente tem situações com maior grau de segurança jurídica e situações com menor grau de segurança jurídica. Eu me coloco à disposição de vocês, para quem quiser tirar alguma dúvida depois, ou quiser trocar algumas ideias sobre isso daí, eu posso indicar alguns textos bem interessantes sobre o assunto, posso disponibilizar para vocês aí também os slides, para quem quiser. O tempo da gente é curto, são várias palestras, tem muita coisa boa que vocês vão assistir agora também. E aí, eu queria agradecer a vocês e ao pessoal que organizou aí. Obrigado.